A procura por transporte aéreo no Brasil registra crescimento de 6,56% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2013. Além disso, a demanda por voos cresceu 0,5% no mês de junho. Com o resultado, os voos domésticos completam nove meses consecutivos em expansão. E este é o melhor resultado para o mês de junho, em 10 anos. As informações constam do relatório de demanda e oferta da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. De Brasília, Daniela Almeida.